Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Não é dizer que eu seja um rapaz mimado Nem tão pouco consagrado como um galã de novela Mas mulher feia que saia de minha frente Desapareça urgente, não perturbe a passarela Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho A mulher feia quando quer ficar bonita Você pinta e sai de chita quando quer fazer família E eu que não vou nessa e não quero confusão Mas tem muitos bonitão caindo na amadilha Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Se essas mulheres estiverem escutando E vão nos desculpando, pois não vamos fazer fita E nos pegou e se vocês foram ofendida Mas a vida é mais vida pra querar mulher bonita Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Não queremos fazer média, queremos é outro ninho